A Perfeita Inigualável Deus Amor inexplicável Teu reino incomparável Maravilhoso e coroado estás Num trono de vitória Vestido estás de glória Pelos séculos, dois séculos Teu reino permanecerá Digno de glória Digno de honra Digno de toda adoração Tu és rei 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 Oh, perfeito Inigualável Deus Amor inexplicável Teu reino incomparável Maravilhoso e coroado estás Num trono de vitória Vestido estás de glória Pelos séculos, dois séculos Teu reino permanecerá Digno de glória Digno de honra Digno de toda adoração Tu és rei 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 Tu és rei, banderoso rei Exaltamos o teu nome, Jesus Exaltamos o teu nome Nós perfumamos teu trono Nós perfumamos teu trono Receba os louores Nós perfumamos teu trono Nós perfumamos teu trono Nós perfumamos teu trono Receba os louores Nós perfumamos teu trono Nós perfumamos teu trono Nós perfumamos teu trono Receba os louores Nós perfumamos teu trono Nós perfumamos teu trono Receba os louores Nós perfumamos teu trono Receba os louores Tu és rei Tu és rei Tu és rei Nós perfumamos Tu és rei 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 Tu és rei, Tu és rei Tu és rei, Tu és rei Te adoramos, Te exaltamos Reino dos reis poderosos Acima de tudo e de todos Exaltado para sempre Adorado eternamente Te adoramos, rei Para sempre Tu és rei Tu és rei Tu és rei Tu és rei Tu és rei